Bom, estou aqui extremamente satisfeito em Brasília com as duas reuniões que nós tivemos e na minha opinião, depois de décadas, talvez os estados endividados, dentre eles Minas Gerais, teremos perspectiva de termos uma solução definitiva para essa questão da dívida bilionária do Estado que foi acumulada no passado. Lembrando que na minha gestão nós não fizemos um empréstimo, o que a dívida cresceu é tudo fruto da indexação que são recursos que vêm para o governo federal. A nossa reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, na qual também o presidente da Assembleia Tadeu participou, foi extremamente produtiva. Ele apresentou a nós o seu plano de aprimorar o regime de recuperação fiscal, que seria tipo um RRF 2.0, bem aperfeiçoado com relação ao que já existe e isso vai possibilitar, caso o caminho venha a prosperar, uma solução de parte expressiva da dívida da dívida de Minas Gerais. Então, eu fico muito satisfeito do presidente do Senado estar empenhado na questão, do presidente Tadeu também estar empenhado. Quanto mais pessoas, instituições nós tivermos direcionadas nesse esforço, melhor. E temos uma questão que é o prazo do dia 20 de dezembro. Passamos isso aqui para o ministro Haddad. O ministro também já tinha um conhecimento prévio dessa proposta do presidente Pacheco. E nós estaremos encaminhando hoje ainda aqui um ofício para o Ministério da Fazenda, para que o mesmo, juntamente com a nossa Secretaria de Fazenda e a Advocacia Geral, avaliem um modo de que, em conjunto, tanto o governo de Minas quanto o governo federal possam, no Supremo Tribunal Federal, estudar uma forma de prorrogar esse prazo do dia 20 de dezembro. Então, eu saio daqui extremamente satisfeito e esperançoso de que, quem sabe, o meu sucessor não tenha de lidar com um problema que já custou tanto aos 20 milhões de mineiros, aos funcionários públicos do Estado, que não tinham data para receber salário, aos prefeitos que deixaram de receber aquilo que era de direito dos mesmos. Então, nós precisamos, e falei com o presidente do Senado, que ele está tendo a oportunidade de fazer um marco para todo o Brasil. Porque, além de Minas Gerais, nós temos outros Estados que têm passado por situação semelhante. Então, vejo que existe uma boa vontade de todos, e isso é que é necessário. Esse tema vai ter de ser construído, vai ter de ser enviado para o Senado, para a Câmara Federal, mas, com boa vontade, quem sabe, no primeiro semestre, trimestre do ano de 2024, nós venhamos a ter aí uma perspectiva de solucionar esse problema que se arrasta há décadas. Lembrando que a dívida de Minas hoje é de R$ 160 bilhões, e nós já pagamos mais de R$ 90 bilhões de juros nos últimos 15, 20 anos. E é uma dívida que só cresce. E isso limita o poder do Estado de investir, de fazer melhorias em estradas, de fazer melhorias para a sua população. O senhor está de acordo com a federalização das estatais, está de acordo também em repassar a indenização de Mariana, quando ela existir para o governo? Esses detalhes eu vou pedir ao secretário da Fazenda aqui que responda. E ele está... Obrigado, Dilê. Com relação à federalização, na realidade, a gente vai buscar, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, uma forma de se entrar nesse acordo. Quais ativos, o que vai ser feito com relação a esses ativos que serão dados em dação e pagamento para redução de estoque da dívida, isso vai ser uma discussão com a Secretaria do Tesouro Nacional, que é uma discussão técnica. Vamos lembrar que é uma legislação federal, é o governo federal que dita as regras com relação ao regime de recuperação fiscal. Então, o Estado tem que ir mais à reboque desse processo. Então, é nessa discussão que a gente vai identificar quais ativos. O Estado está apto a conversar sobre todos os ativos, mas é nessa discussão que a gente vai identificar o que a União vai desejar, como para a federalização, o que não vai, enfim. E a indenização de Mariana? A indenização de Mariana, a gente vai avaliar, é um outro processo. É um processo diferenciado. Estão falando aqui de ativos, a indenização de Mariana é uma outra avaliação. O governador, o senhor está disposto a abrir mal esse recurso? Nós temos de lembrar que a questão de indenização de Mariana depende de ministérios públicos, de defensorias públicas, de ministérios aqui que estão envolvidos. Então, tudo é muito embrionário nesse momento. Falar qualquer coisa que agora seria querer adivinhar o futuro. Tudo será analisado, tudo será discutido. O que existem no momento são propostas que podem ou não ser viáveis. Por isso, o governador, como é que o senhor está aceitando? Então, nós queremos resolver o problema. Agora, depende de viabilidade legal, depende do governo federal aceitar, depende da nossa Assembleia Legislativa aceitar, tudo passará pela Assembleia Legislativa. Então, qualquer definição nesse momento é você querer adivinhar o futuro. Agora, o governador, como é que o senhor ouviu as críticas do Mula e do Haddad sobre o senhor não ter procurado antes a União? Como é que o senhor ouviu essas críticas? Eu, inclusive, estive aqui antes de ontem, solicitei uma agenda. Fui atendido pelo ministro Rui Costa, mas estive com o ministro Haddad aqui há três, quatro meses atrás, juntamente com os governadores do Rio, Rio Grande do Sul e Goiás. Então, eu tenho tido o maior empenho nessa questão. E o regime de recuperação fiscal de Minas está na Assembleia há mais de quatro anos. Inclusive, chegou a bloquear a pauta na Assembleia por questão de prioridade nossa. Então, desde o início do meu governo, eu tenho lutado para resolver isso, que é o maior problema do Estado, que é a dívida. Não tem nada definido, como o secretário disse, nada definido. Mas ela vai discutir com a Assembleia? É porque o senhor desistiu dela? Você desistiu da Assembleia? Quer falar com a Assembleia? Gente, enquanto nós não tivermos uma mudança com relação ao prazo, ao deadline que o Supremo Tribunal Federal impôs ao Estado de Minas Gerais, nós não desistiremos do regime, muito menos da sua tramitação. Os dois projetos que tratam do regime na Assembleia, o projeto do regime em si e do teto de gastos, continuam a sua tramitação. Nós estamos trabalhando para que até o final da próxima semana estejam os dois prontos para serem apreciados em plenário. E vamos aguardar um trabalho em conjunto, do governo do Estado, do governo federal, do Ministério da Fazenda, com a liderança do presidente Pacheco, do presidente Itadeu, todos juntos, batendo na porta do Supremo Tribunal Federal para tentarmos mudar o prazo, esse deadline que temos, para analisar essa nova proposta que chegou. Não desistiremos do regime. Nós estamos aguardando um novo prazo dado pelo Supremo, para, junto com o governo federal, nessa negociação, lá na frente, a gente resolver se daremos andamento à votação em plenário ou se seguiremos por este novo caminho proposto agora pelo presidente Pacheco. Governador, o que é o tipo de constrangimento dessa falta ter vindo parar da discussão nacional? Só um minutinho, Edilene, você falou sobre tramitação, só para deixar uma coisa clara. O prazo que nós precisamos é para o governo federal decidir qual é a proposta. Nós não temos uma proposta do governo federal. Nós temos uma ideia do presidente Pacheco, que a gente vê com bons olhos. E um pedido do ministro Haddad de, pelo menos até o final de março, para que eles possam nos apresentar uma proposta. Lembrando que o RRF é do governo federal. É ele que estabelece as regras. Essa proposta também tem que ser do governo federal. Nós não temos competência legislativa para propor absolutamente nada. Então ele pediu, na verdade... Não, não. Por quem? Na verdade, nós somos convidados pelo senador Pacheco para conhecer uma proposta que ele apresentou ao presidente Lula. Então o que será oferecido, será oferecido pelo Ministério da Fazenda. Nós viemos aqui para entender quando o Ministério da Fazenda vai ter o poder de nos oferecer esse caminho e dizer a eles que nós gostaríamos de ter essa conversa. Ele pediu até março e aí nós dissemos aí, falei, e o prazo de 20 de dezembro? E ele repetiu para a gente, falou, ele não pode abrir mão do prazo de 20 de dezembro. O Ministério disse para a gente que ele não tem instrumento para abrir mão do prazo de 20 de dezembro. Por isso, a RRF continua em tramitação. A alternativa será, o governador disse, Minas Gerais e a União em conjunto irem ao STF para tentar um adiamento. Sem isso, aí até o prazo que o ministro pediu. Então me parece que... E a gente tem uma proposta que depois os tramitam no governo. Sim, sim. A alternativa é um prazo maior, né? Mas, na verdade, nos parece que o primeiro prazo é o prazo de 90 dias para que seja apresentada uma eventual proposta a partir dos estudos. Depois disso, aí, o próprio Congresso, sob a presidência e comando do presidente Rodrigo Pacheco, vai dizer qual é o prazo que precisa e a gente volta ao STF para sinalizar esse prazo. Lembrando que nós também teremos tramitação da Assembleia Legislativa. Mas só para deixar claro, não há proposta apresentada por Minas. Há uma proposta que nos deixa muito felizes apresentada pelo presidente Pacheco e um pedido do ministro Haddad de 90 dias, pelo menos, para que eles possam analisar a proposta e nos apresentar um cenário. Nesse meio tempo, vamos ao STF para pedir o prazo. Mas o governo aprova integralmente a proposta? O senhor conseguiu colocar no 10º e 3º e conseguir clicar nos anos anteriores? E até agora não tem uma data. O senhor tem alguma perspectiva sobre isso? Vai conseguir se colocar? 10º e 3º já tem a data. Bom, os 10º e 3º já tem a programação. Nós vamos pagar dia 18 de dezembro. em dia, sem parcelamento, à vista. É como a gente vem fazendo desde 2021. Ok? Governador, eu tinha uma pergunta da Gabi. Ela perguntou se o senhor foi chateado, se o senhor foi com um procedimento, com a crítica, com a fala dos presentes números... De forma alguma. Eu estou aqui é para solucionar. Se eu for xingado, apedrejado e solucionar, eu vou sair satisfeito. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado. 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 Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Tchau.